Música 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 o chifre nós vamos tentando te esquecer mas teu coração não entende que não deu fecha a testemunha da folga na sala de companheira nesse rica-faca enquanto você não volta eu vou agar na sala de ali no sentimento que nunca se acaba não beijando esse caema abraçando as alas e a saía dinha que só quebrar só quebrar só quebrar e o caderno a gente abó e a saía dinha e só quebrar e o e e e e A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Parabéns A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A minha emoção, a louca paixão Transcrição e Legendas Pedro Negri